As batidas do motor se equivalem às batidas do coração. O desejo, o prazer de dirigir onde encontro os caminhos a percorrer o destino? Nem sempre eu sei. Mas é preciso seguir em frente. Mas o que move essa paixão é a esperança de que tudo dará certo. Pois nesse caminho existe o sol, chuva, dificuldades que somente homens com calos nas mãos conseguem vencer. Carga preciosa. O olhar no retrovisor e a última imagem é a saudade de casa dos amigos, da família, que só aumentam curva a curva. Na incerteza da volta, vou guiando pelas estradas, movido por fé, por um motivo. Sentir o cheiro do asfalto e o odor das lonas de freio. As subidas íngremes me encorajam a subir mais alto e nas descidas a sensação de domínio do caminhão, pois sobre os meus pés nesses freios existe uma responsabilidade não conhecida por muitos que nos ultrapassam. Uma verdade escondida na solidão de cada cabine, pensamentos solitários e inimagináveis. Na busca de uma finalização de jornada sofrida de trabalho, o reflexo de sua própria imagem no espelho reflete o esforço e o cansaço das incansáveis trocas de marcha. Mas ao olhar para o painel e ver a foto da família, faz pensar que valeu a pena. A recompensa? Um troféu de um herói que quando empunha o volante vê à sua frente o livro de sua própria vida. Amizades construídas em um mundo que só se fala em carga, frete e óleo diesel. Caminhoneiro possui em suas mãos algo que nenhum outro profissional possui, a liberdade e o respeito na estrada na sua magnitude de tamanho e beleza. Conquistando olhares atentos dos admiradores que observam seu desfile, sem holofotes, sem fama, fazendo despertar de curiosos incompreendidos por não entenderem tanta paixão. Paixão definida não por imposição, mas sim por escolha do coração que não consegue bater no peito longe do motor de seu caminhão. Por respirar o sonho frustrado de muitos que não têm a mesma coragem de encarar a dura realidade de ser caminhoneiro. De ser um profissional qualificado e exigido, que mesmo assim não traz retorno de status ou lugar mais alto do pódio. Mas traz a certeza que através deles o Brasil não para. E não existem barreiras, sol ou chuva, peso, dor ou calor, que o faça desistir de seu caminho. Não existe mediocridade porque não fazemos por meta, mas sim por amor. Porque aqui é onde os fracos não têm vez. Porque somos caminhoneiros.